PODCAST 22 As possibilidades do infinito O caso Hermínio, Bianca e Tarranto O extraterrestre Clemer Facebook Uma nova humanidade Conheça e curta a nossa página Os relatos sobre contatos com discos voadores e extraterrestres provocam na maioria das pessoas, mesmo aqueles que têm alguma curiosidade sobre o assunto, reações de dúvida e descrença. Invariavelmente as notícias sobre os discos voadores que aparecem na imprensa, trazem a marca do impalpável e do mistério, mesmo quando, Como ocorreu recentemente no Brasil, os discos voadores ou objetos semelhantes, são avistados por um homem, de cuja sanidade mental ninguém duvida. Prefiro-me aos objetos luminosos avistados e seguidos pelo presidente da maior empresa estatal do país, o coronel Osiris Silva, em maio de 1986, na região de São José dos Campos, no estado de São Paulo. O fato, como muitos devem se recordar, foi divulgado pelo ministro da aeronáutica, depois da autorização do próprio presidente da república. A evidência era tão gritante que o ministro da aeronáutica convocou a imprensa e permitiu que os pilotos dos caças que perseguiram os objetos voadores, fornecessem detalhes sobre o que haviam visto e como se comportavam os tais objetos. Além de avistados, os objetos também foram detectados pelos radares dos caças e do SINDACTA, o sistema brasileiro de controle do tráfego aéreo. De resto, muita gente sabe o quanto é comum aos pilotos da aviação comercial o avistamento de objetos voadores não identificados, e também aos radares dos aeroportos a captação de sinais de objetos de forma circular que se movem no espaço de maneira inusitada, indicando no mínimo um grande domínio da navegação espacial. Mesmo com todas as evidências de que há algo mais no ar além dos aviões de carreira, é extremamente difícil para a maioria das pessoas superar os limites da incredulidade e da dúvida. É compreensível. Mesmo quem já viu discos voadores ou tem do universo físico uma concepção que admite a existência de seres humanos em outros planetas, mesmo estes têm muita dificuldade até mesmo em imaginar que discos voadores e seus misteriosos tripulantes possam ter algo a ver conosco. Afinal, além do impacto tecnológico que nos lança na imponderabilidade da total falta de parâmetros, resta-nos pouco tempo para buscar uma compreensão mais profunda dos fatos estranhos que vez por outras são percebidos por nós e nos intrigam. Afinal, o que está acontecendo? A maioria parece se comportar como se houvesse um alto risco em fazer-se efetivamente esta pergunta e efetivamente dedicar energias à busca de uma resposta que possa estar de acordo com a experiência. De certo modo tem razão. Até há bem pouco tempo não dispunhamos de meios, um método, uma técnica, meios físicos e palpáveis, verificáveis, operacionais que nos colocassem no caminho da revelação do mistério que está por trás dos veículos a que damos o nome de discos voadores. Este livro é nada mais nada menos do que o clarão que rompe a cortina do mistério e nos apresenta a verdade como ela é, simples e despojada. Contudo, é preciso reconhecer que na falta dos meios que esta obra nos transmite, tínhamos necessariamente que permanecer nos limites de nossa ignorância, armados de crenças ou suposições, e analogias autorizadas pela ciência oficial, e, assim, avançar timidamente, como cegos, as, a palpa delas. Hoje a ciência já nos fornece cálculos de alta probabilidade da existência de vida inteligente em outros sistemas solares. Porém, é raro achar-se um cientista que admita a existência de seres humanos iguais a nós, fora do planeta Terra, e menos ainda que possa haver alguma relação entre esses nossos semelhantes extraterrenos e a nossa própria existência. No entanto, os relatos sobre discos voadores continuam se acumulando, e isto há séculos. Veja-se a obra de Xibor sobre discos voadores na China. Mas há também um fato inegável. Por razões que se ligam quase que totalmente ao estado atual da percepção que a maioria dos habitantes do planeta Terra tem da realidade, os discos voadores e seus tripulantes, enfim. Este assunto, salvo raríssimas exceções, tem estado envolto numa bruma em que se misturam o misticismo, o ocultismo e o esoterismo. Muitas vezes, ciosamente cultivados pela presunção megalomaníaca de líderes, chefes, mestres, gurus que se apresentam como detentores da última palavra em tudo o que se refere ao conhecimento do universo, da vida humana, do seu sentido e da sua finalidade. E assim, em lugar de despertar os espíritos para a busca, manipulam consciências indefesas. Tudo isto, além de outros fatos importantes que serão esclarecidos no curso deste relato de Bianca, tem contribuído para que os discos voadores e seus tripulantes continuem, como a verdade, escondidos por trás do véu das aparências, entre as inumeráveis possibilidades do infinito. O livro que o leitor vai ler, não foi escrito por nenhum mestre ocultista. Ele não propõe a formação de qualquer nova seita religiosa, nem pretende semear rituais de qualquer iniciação esotérica. Ele é o relato fiel, tanto quanto possível de um contato que se iniciou em 1976, e desde então, tem sido mantido com benefícios inestimáveis para todos aqueles, poucos a verdade, que têm tido a felicidade de conhecer Bianca, e se informar sobre o seu contato, não ouvidos pela dúvida absoluta e sabotadora dos que temem a si, mas pelo desejo sincero de saber por si mesmos. Se há alguma relação entre este relato de Bianca, e as tradições do ocultismo e do esoterismo, uma marca característica o distingue de maneira inconfundível. A forma absolutamente exotérica adotada por seu contato extraterrestre, Carran, homem do planeta Klermer, na transmissão dos conhecimentos. Aceitar ou não a existência de discos voadores e de vida humana em outros planetas de sistemas solares desta ou de outras galáxias, a partir deste relato de Bianca, deixará de ser um debate estéreo para tornar-se, o que efetivamente é, um problema prático de percepção, e não um problema teórico. O que está em causa aqui, é a nossa própria visão do universo físico e da vida humana, terrenos nos quais, como de resto em qualquer outro, a verdade é um problema prático. O relato que Bianca nos faz de seu contato com seres humanos de outros planetas, não responde a nossa temerosa ignorância, com exóticas provas materiais. Ao contrário, o que ela nos traz, e esta é a maior prova que pode haver, é uma revelação singela, instigante e poderosa. O instrumento, a mediação, o método capaz de conduzir quem busca compreender o universo e a vida humana à experiência socrática do, sei que nada sei. Logo, o que Bianca nos traz é o acesso prático por meios físicos, a compreensão e ao domínio da natureza do verdadeiro saber, que se legitima pelo efetivo poder de percepção e ação que confere aos indivíduos. É extraordinário ver a firmeza com que Bianca, tendo apenas o curso primário e completo e vivendo com dificuldade, defende a veracidade de seu contato, combatendo sem desfalecimento, todo e qualquer procedimento que possa conduzir a ela, aos seus amigos, enfim, ao seu trabalho, a enveredarem pelo caminho respeitável, porém obscuro do misticismo. É verdade que Arran, respondendo às perguntas de Bianca, fala sobre o Criador de uma forma que pode trazer à memória de muitos, o panteísmo de Jordano Bruno. Carran diz que trazemos o conhecimento do Criador como um registro por natureza, e que o Criador está em tudo o que existe, e se manifesta em tudo o que existe. Jordano Bruno dizia coisa muito parecida e foi queimado na fogueira da inquisição. Mas Carran também diz que em seu planeta, não há nenhuma necessidade de religião, o que, com toda a certeza deve estar alicerçado na posse de uma percepção mais profunda, e mais ampla das possibilidades do ser humano. Mas ainda encontramos outros elos entre o relato de Bianca e tempos ainda mais secuados na história. Eduard Schoffer explica na obra, Os Grandes Iniciados, veja-se o capítulo dedicado a Pitágoras, que a forma mística adotada pela tradição iniciática que precedeu o nascimento da filosofia grega, foi conveniente para atender às duas necessidades daqueles que detinham o conhecimento, preservá-lo e difundí-lo, transmitindo-o a novos alunos, e preservar a própria integridade física dos instrutores. Revelar aqueles conhecimentos a todos indiscriminadamente seria julgado um sacrilégio pela multidão, o que resultava na punição do faltoso, com a condenação à morte. Porém, também há registros históricos que permitem supor que, bem antes dos primeiros lampejos filosóficos pré-socráticos, os conhecimentos trazidos por Carran já eram disponíveis no planeta Terra. O mito egípcio de Osíris, que nos chegou atravessando mais de dois milênios, como o Deus do Eterno Retorno, tem como fundamento a concepção da dualidade da existência humana representada pelos termos corpo e alma na filosofia grega e no cristianismo católico. Corpo e espírito para os espiritualistas, ou, em termos mais afinados com os resultados das pesquisas científicas modernas, corpo e consciência, matéria e energia. Já as múmias egípcias parecem indicar que o reino dos faraós, no qual a técnica da mumificação se desenvolveu, foi uma imitação impotente e ingênua de um período anterior, no qual o conhecimento e o poder sobre as relações entre a consciência e matéria eram efetivamente disponíveis e operacionais. O mito da caverna de Platão, bem como suas concepções de reencarnação e do verdadeiro saber como reminiscência, e ainda, sua afirmação de que a sabedoria que ele detinha vinha do antigo Egito, todos esses registros históricos apontam na mesma direção e permitem vislumbrar uma relação íntima entre o relato de Bianca, sobre o seu contato com Carran, as tradições iniciáticas da antiguidade e os primórdios da filosofia grega. Sócrates acreditava que a morte não é o fim da vida humana, e tentava fazer com que as pessoas aprendessem alguma coisa sobre si mesmas, não através de procedimentos iniciáticos, mas pela mediação da reflexão filosófica. Bem, podemos pensar que os primeiros filósofos gregos acreditavam em tolices. Haveria muitos tolos sábios a colocar na lista, cujas intuições apontaram no mesmo rumo. No entanto, é possível que os pais da filosofia grega não tenham dito tudo o que sabiam, ou que as notícias que temos deles sejam mais incompletas do que suspeitamos. A maiêutica de Sócrates, que hoje continua tão atual quanto no seu tempo, é, como tudo o demonstra nos diálogos de Platão, um esforço no sentido de descobrir o estado de consciência em que se encontra o interlocutor, e com ele avançar na busca da verdade a partir dos seus próprios de consciência em que se encontra o interlocutor, e com ele avançar na busca da verdade a partir dos seus próprios limites, jamais avançando além daquelas conclusões a que o interlocutor poderia chegar através do movimento livre da sua própria consciência. É instigante notar que o método utilizado por Carran, com Bianca, tem muita semelhança com o procedimento socrático, cujo fundamento objetivo é o de que, por natureza, o ser humano só pode aprender a partir de seu próprio limite individual, e não se plasmando de forma imediata por subordinação à consciência alheia, como se fosse um objeto que recebesse a sua luz e o seu vigor de alguma fonte exógena. Aristóteles, com todo o seu esforço para que a consciência se voltasse para o mundo objetivo da natureza e da sociedade, também se preocupou em saber se o que sente é o corpo ou a alma. No entanto, muito mais importante para aquilo que desejamos expor nessa apresentação, é o princípio formulado por Aristóteles, segundo o qual, o universal está nos indivíduos. Sabemos que para ele, o universal não podia ser aprendido como tal senão no terreno abstrato das ideias. Trata-se com efeito, de uma intuição magnífica. Mas já é possível mostrar que, embora não tivesse esse valor para Aristóteles, esta concepção se refere, indiretamente, à ordem universal que, ao contrário do que pensava o fundador da tradição filosófica ocidental, não existe apenas como abstração, mas pode ser vista e tocada. O universal a que nos referimos, são os próprios elementos fundamentais do universo, o espaço, o ar dos pré-socráticos, a energia, o fogo, e a matéria, a terra e a água. Ora, tudo o que existe no universo é espaço, não há nada no universo que não seja espaço. Onde houver matéria, sóis, planetas, asteroides, gases, poeira cósmica, rochas, água, plantas, animais e homens, sempre há espaço e energia. Contudo, onde há energia nem sempre há matéria, embora seja espaço. Assim, o espaço se manifesta se apresenta como um fluxo que permeia os corpos e as regiões dominadas pelo campo eletromagnético e gravitacional dos sistemas solares, nos quais se produzem e se manifestam as diversas formas de energia. Este é o estado atual da visão que temos do universo físico. Na visão objetiva topográfica, o espaço é um vazio que existe entre as paredes do meu quarto. A parede, na visão objetiva, é um corpo material, e não um espaço. Porque conforme aprendemos, a parede ocupa um lugar no espaço. Porém, sabemos que o planeta está em movimento, e que portanto a parede está em movimento e flui através do espaço que a permeia. Logo, o limite da parede não é um limite do espaço, e sim do corpo material da parede. E isto é assim com tudo o que existe e constitui corpo físico, enfim, tudo o que é, objetivamente matéria. Entre minhas duas mãos, há espaço. Mas se os limites de minhas mãos fossem limites do espaço, eu jamais poderia juntar as mãos. Se houver um livro entre minhas mãos, eu não poderei juntá-las. Mas, se eu tirar o livro do caminho, então minhas mãos poderão se juntar. O que mostra que o limite pertence ao livro, e não ao espaço que existe entre minhas mãos. Portanto, tudo é espaço. Não ocupamos um lugar no espaço, a não ser de modo relativo, porque o espaço está em toda parte, e não está em parte alguma. Para admitir que o espaço é um fluxo constante e ilimitado que a tudo permeia, necessito fazer um esforço intelectual, um movimento de abstração que aparentemente supera os limites da visão empírica, e revela o que é, concretamente por trás das aparências. Porém, os videntes e os clarevidentes, sem qualquer esforço intelectual, veem que a matéria é translúcida, e não tem qualquer dúvida sobre a natureza ilimitada e fluente do espaço, que é único, total e indivisível. Não há muito o que dizer sobre a matéria. Todos veem que o mundo parece um conjunto de objetos materiais que possuem determinada forma. No quadro da visão objetiva, o homem também está entre os objetos. Mas sabemos que a matéria não é tudo, porque além dela existe o espaço que a permeia, a perpassa. Sabemos também que a matéria é energia. Mas não podemos afirmar que todas as formas de energia são matéria. Se aceitarmos que matéria é tudo o que existe fora de nós e que podemos conhecer, então não apenas energia, mas o próprio espaço pode ser visto como uma forma de existência da matéria. No entanto, se no plano abstrato essas ideias se equivalem, do ponto de vista prático é preciso distinguir. Pois, no quadro atual do conhecimento científico do universo, a visão dominante, matéria é tudo o que tem massa, ou um corpo formado de moléculas constituídas, por sua vez, de átomos formados. Quanto à energia, sabemos que há formas deste elemento universal, que atuam sobre os corpos materiais, mas não geram moléculas. Podem mudar o estado da matéria, quebrá-la em duas, três ou mais substâncias ou elementos. Mas não se comportam como corpos materiais, e sim como forças ou potências que alteram o estado da matéria, ou decompõem substâncias, compostas nos seus elementos constituintes. As radiações solares, são uma forma da energia, que não se comporta, como a sua imponderabilidade. E é bem provável que exista no campo de nosso sistema solar, toda uma série de formas da energia, além das conhecidas, que nossos sensores preguiçosos, não conseguem perceber, e que através da câmara de, Kirlian, começam a ser vistas. Como tudo o que existe, os seres humanos também são espaço, energia, e matéria. Basta caminhar de lá para cá e pensar como isto é possível no espaço, para entendermos que somos, espaço. Que temos um corpo, somos matéria, disso, creio que ninguém duvida. Mas também somos energia. Às vezes estamos deprimidos, desanimados, preguiçosos, sem vontade. Com a atenção dificultada, a capacidade de concentração debilitada, impacientes e irritadiços. É curioso notar que isto costuma acontecer nos dias excessivamente quentes. De sol muito forte, quando as radiações solares castigam os nossos corpos, parece haver em nós, algo que nos dá boa disposição, vontade, atenção, tranquilidade, capacidade de trabalho, que perde sua força quando as radiações solares, o calor do sol, aumentam excessivamente. Quem já não sentiu isso? Somos portanto, espaço, corpo material, matéria, e uma sensibilidade consciente e ativa, energia. Sentimos e percebemos, como os animais. Mas temos, além disso, uma potencialidade que os animais não possuem. A consciência. Temos muitas, e sérias razões para acreditar que a consciência é uma potência extrafísica como diz Carran. Ou seja, acreditamos que, no ser humano, reúnem-se de forma sintética, os princípios que estão presentes em todas as coisas, espaço, energia e matéria. Acreditamos que, nesta síntese, a consciência é uma potência constituída por uma forma de energia diversa daquela que constitui o nosso corpo físico. Para nós, a consciência não é uma faculdade do corpo físico, mas uma potência de natureza extrafísica, que pode comandar o corpo material e com ele manter uma relação de interdependência, mas não de dependência absoluta. Se tomarmos a ideia de densidade como ponto de referência, então a consciência é uma forma de energia que constitui um tipo de matéria de baixíssima densidade em relação ao corpo físico. Quando fecho os olhos, e alguém me toca nos dedos do pé, sei que me tocam. Isto significa que minha consciência tem a forma do meu corpo, e está presente em cada ponto infinitesimal do meu corpo. Mas não é o corpo físico. Antes, funciona como se fosse a forma humana das afinidades e repulsões que existem nos elementos, como se fosse um registro. A matéria, o corpo, também tem os seus próprios registros. O sangue em condições normais, sabe o que fazer com um corpo estranho, que entra no sistema cardiovascular. Veja-se a esse respeito, o brilhante artigo de, Miroslav Kholov. Sharing Life Na edição de abril da revista Science, de 86, da American Association for Advancement of Science. A consciência sabe o que convém e o que não convém. Vê, ouve, fala, sente, percebe. Tal como o corpo, a consciência nasce, desperta, e se desenvolve. Ou não. Poderíamos invocar em favor da dualidade da existência humana, os sonhos e as experiências de saída consciente para fora do espaço do corpo físico, que é comum a muita gente, embora poucos a dominem. Mas é preferível seguir o itinerário da experiência objetiva. Um exemplo recente pode ilustrar o caráter extrafísico da consciência. Um aparelho desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados em Odontologia, de São Paulo, provoca anestesia superficial das gengivas e relaxamento através da aplicação de impulsos elétricos de alta frequência, 100 por segundo. Alternados com impulsos de baixa frequência, 40 a 100 por minuto. Com eletrodos presos às têmporas e à nuca do paciente. Ao invés de dor, os pacientes sentem prazer, tal o estado de relaxamento proporcionado por esse tratamento. Muitos, conforme noticiou o Jornal do Brasil, reclamam quando os eletrodos são desligados. O que é isto? Bem, esse efeito de anestesia e relaxamento pode ser produzido voluntariamente. Quer dizer, a própria pessoa, com algum tempo de treinamento, pode anular a própria dor. Eis aí uma forte indicação de que a consciência é uma potência extrafísica que pode comandar os fluxos energéticos e físico-químicos do organismo material e que ampliar o seu comando sobre o funcionamento do corpo depende apenas de treino. Ora, o sistema físico mais importante do corpo, para a consciência, é o aparelho da visão. Sabemos quando vemos. E aqui chegamos à informação mais poderosa que Bianca recebeu de Carran, e de maneira responsável e generosa, estende a todos os habitantes do planeta Terra. A velocidade do impulso cerebral pode ser conscientemente acelerada, através de um trabalho físico, para a conquista da autoconsciência. Seu objetivo é conquistar a autoconsciência, saber quem eu sou, o que sou e por que sou. Perguntas que só fazem sentido se admitirmos que somos uma potência extrafísica, e que esta, não é a primeira nem a última vez que estamos vivendo. O que é decisivo nesta informação, é o seu caráter operacional. Em resumo, o impulso cerebral é a força que determina a qualidade da percepção que temos de nós mesmos e do universo físico. E trabalhar para acelerar a sua velocidade, é mais urgente do que nunca, num mundo em crise em que vivemos. Acelerando o nosso impulso cerebral, poderemos sair do corpo físico e ver que somos um espírito, que sabe, vê, sente, percebe, fala, ouve, como diz Carran. Acelerando o impulso cerebral, podemos ver que a, matéria, é translúcida, e que a consciência é uma forma extrafísica presente no espaço. Acelerando o nosso impulso cerebral, poderemos entrar sem susto, na era solar. Prevista por Fritschop Capra, em sua obra, O Ponto de Mutação. Através deste trabalho físico para a conquista da autoconsciência, poderemos enfim, compreender como funciona o universal, que está nos indivíduos. E isto porque, para qualquer pessoa humana, o indivíduo que manifesta o universal, é ela própria. Poderemos também compreender de maneira mais concreta as condições de potência e de ato inerentes ao princípio do desenvolvimento, de que falava Aristóteles. Poderemos ver também, que o ser em si, e o ser por si, conceitos pelos quais Hegel tentou compreender o desenvolvimento da consciência racional, se aplicam de modo ainda mais legítimo e mais rico, porque não exclui a consciência racional, mas a potencializa. Há as relações entre a velocidade do impulso cerebral, e a profundidade e amplitude da consciência humana. Veremos que se a frequência do impulso cerebral é baixa, temos o que chamamos de consciência normal, o mundo dos objetos, a linguagem, enquanto que a parte que não vemos, a vertigem do poeta Ferreira Goulart, é a imensidão das nossas possibilidades, que não aprendemos a ver. Mas se acelerarmos nosso impulso cerebral, então veremos que precisamos da linguagem, vale dizer, dos objetos, da matéria, do corpo, mas precisamos também, hoje mais que nunca, da clarividência. O trabalho físico para a conquista da autoconsciência é a mediação necessária e eficaz, pela qual podemos transformar em ato, atualidade, a clarividência que existe em estado potencial em todos os seres humanos. Trata-se de uma técnica provada pela prática, pela vida dos que dedicaram e dedicam apenas uma hora ou pouco mais por dia para aprendê-la. Mas ninguém deve se iludir sobre o valor desta técnica. Não se trata de algo mecânico e também não se confunde com técnicas de controle mental, meditação transcendental, projeção astral, yoga ou outras formas de abordagem do espaço interior. Trata-se, na realidade, de um trabalho no sentido concreto deste termo. Um trabalho responsável e persistente, no qual cada um conquista novos limites de percepção, consciência e autodeterminação, segundo o próprio ritmo pessoal. Trata-se de um trabalho físico. Alguns caminharão mais depressa, outros mais devagar, mas todos poderão caminhar, segundo o seu próprio ritmo, rumo à autoconsciência. E este trabalho, o desenvolvimento da capacidade sensorial que ele desencadeia, não exclui a visão objetiva. Antes, a integra e a potencializa permitindo-nos avaliar corretamente a sua necessidade, os seus limites, o seu caráter prático, o seu verdadeiro valor. Atualmente, a velha disputa entre empiricismo e racionalismo, já não tem mais o menor sentido. Já se sabe desde o século passado, que a realidade não pode ser vista apenas como objeto, mas que constitui atividade humana sensorial. Em outras palavras, é equivocado encarar a realidade como se fosse algo independente da atividade prática dos homens. Ela existe com sua substância e sua forma, porém a consciência a percebe através de sensores corporais, físicos. Se estes sensores estiverem atrofiados, a realidade que veremos será uma realidade empobrecida, feita apenas de objetos, os quais então sim, deixam de ser apenas meios, que é o que são, para se tornarem finalidade, já que é tudo o que se vê. E isto se refere tanto ao universo físico, como ao mundo social e ao espaço interior dos indivíduos. Portanto, se a realidade é, além de objeto prática humana, atividade humana sensorial, ou seja, é feita também de uma dimensão subjetiva, porque ela é para nós. Então se eu puder ampliar a capacidade dos meus sensores, estarei mudando a qualidade da realidade que percebo. Ela continuará a ser a mesma realidade, mas eu passarei a ver nela um mundo completamente diferente, e infinitamente mais vasto e mais rico em dimensões e possibilidades, do que aquele que minha atenção destreinada antes permitia incluir, sob a categoria da realidade. Poderei ver, inclusive, que aquilo que hoje representa uma realidade imanente, portanto, não captada pelos nossos sensores, poderá se tornar visível a olho nu. Poderei ver que os sentidos podem tudo, porque eles também são espaço, energia e matéria, e o seu potencial é da mesma ordem de grandeza do campo de energia a que pertencem. Tive a felicidade e o privilégio de apresentar esta obra, e de preparar para a impressão o texto final do relato de Bianca. Tudo foi feito para que a sua forma de redigir, a sua forma de dizer fosse mantida intacta. Na verdade, o que o leitor tem em mãos não é simplesmente um livro a mais, um relato a mais. É uma notícia séria, densa de consequências, uma notícia libertadora. Este livro constitui, na verdade, de modo prático, objetivo, operacional, uma plataforma de esperança nestes tempos do nada. Uma plataforma da qual cada um poderá se lançar livremente na busca e na conquista das, inimagináveis, possibilidades do infinito. Segue-lito a curso, Ilacha Dirlegente. Brasília, janeiro de 1987. Walter Marques Introdução Quando decidi fazer este relato, o fiz pensando nas pessoas que, como eu, tiveram ou têm contato com habitantes de outros planetas. Depois de passar dez anos tentando divulgar o meu contato entre ufologistas, cientistas, médicos, psicólogos, pesquisadores, etc., Através da imprensa, de encontros e congressos, sei, agora, perfeitamente bem, porque muitas pessoas que têm contato preferem não falar sobre o assunto. Tenho certeza de que, assim como eu, eles foram objeto de dúvida e descrença ao relatar o que lhes havia acontecido. Mas entendo também que o momento não é para omissão dos fatos. E foi por esta razão que resolvi fazer este relato por escrito, na esperança de que a minha experiência possa vir ajudar a esclarecer as dúvidas de muita gente e também para preservar a veracidade do que me aconteceu. Meu contato teve início na noite de 12 de janeiro de 1976. Até esta data, eu, como a maioria das pessoas, não acreditava que pudesse haver vida em outros planetas. E esta descrença não estava relacionada com o meu grau de instrução, mas sim com a religião na qual eu fui criada, a Assembleia de Deus, cuja doutrina nem sequer cogita esta possibilidade. Quando eu tinha 21 anos, conheci outra fé religiosa, as testemunhas de Jeová. Não cheguei a ser uma adepta convicta desta seita, mas admirava e respeitava seus participantes. Daí minha total descrença sobre a possibilidade da existência de vida em outros planetas. Mas os fatos me colocaram diante de uma realidade até então inacreditável para mim. Naquela noite, vi, falei e toquei em tudo aquilo que eu sequer imaginava que existisse. Tudo o que eu vivi naquela noite mudou totalmente e para melhor a minha vida. Mais do que o susto, o medo e o impacto do primeiro momento, o meu contato me proporcionou o acesso a conhecimentos que marcaram profundamente o sentido da minha existência. A certeza de que existe um Criador, a origem da vida da Terra, a razão do esquecimento da nossa origem, como curar as doenças e como evitá-las e como deixar de morrer. Tudo isto me deixou eufórica e ansiosa. O meu primeiro impulso foi contar a todo mundo aquilo que me havia acontecido. Foi então que tive minhas primeiras decepções. As pessoas quase sempre reagiam com estranhezas ao que lhes contava. Muitas passaram a não me procurar mais. Porém, as maiores decepções estavam ainda por vir e estas foram realmente marcantes em minha vida. A partir do momento em que eu comecei a entrar em contato com pessoas que se diziam entendidas no assunto, a ufologia não foi difícil perceber que, entre elas, algumas nem sequer tinham tido um avistamento. Estas pessoas mentiam e fingiam o tempo todo estar em contato direto com outros planetas. Em contrapartida, muitas foram as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que realmente lutavam e continuam lutando até hoje para que este assunto chegue ao público com o máximo possível de informações corretas. Por isso, neste relato citarei com muito carinho o nome das pessoas que com o seu trabalho muito me ajudaram. Quanto às outras, não citarei seus nomes, mas relatarei alguns fatos que me mostraram de maneira inconfundível que é preciso distinguir entre as que desejam aprender e saber e aquelas que apenas desejam dominar e manipular grupos de pessoas que, assim como eu, buscavam e buscam com sinceridade esclarecimento sobre fatos e dúvidas que despertam as indagações mais profundas da consciência humana. 1. O SEQUESTRO No dia 12 de janeiro de 1976, eu me levantei, e como já havia pensando havia algum tempo em trocar o meu carro, este foi o assunto durante o café da manhã. Eu já tinha tentado fazer essa troca no Rio de Janeiro, mas estava encontrando muita dificuldade por causa do ano de fabricação e do estado de conservação que não era bom. Pensei em ir a Belo Horizonte fazer essa troca com um de nossos amigos que na época trabalhava no comércio de carros usados. Minha irmã morava comigo e se propôs a tomar conta da casa e das crianças para que eu pudesse viajar. Decidimos, então, sair naquele dia. Fui para meu trabalho e tomei providências para a viagem. Saímos do Rio de Janeiro, eu e meu companheiro, à tardinha, mais ou menos às 18 horas. O dia tinha sido quente e abafado, e quando começamos a subir a serra de Petrópolis, caiu uma chuva forte que continuou por muito tempo. Quando estávamos descendo a serra, resolvemos parar para jantar. Enquanto isso, estaríamos dando um tempo, esperando que a chuva passasse ou diminuísse um pouco. Paramos numa churrascaria logo no final da descida da serra. Jantamos. A chuva ficou mais fraca. Continuamos a viagem com a decisão de só parar para abastecer o carro. Eu adormeci e fui acordada por meu companheiro, que me disse estar ficando com sono. Estávamos passando por três rios, ainda no estado do Rio de Janeiro. Eu disse a ele que parasse onde ele quisesse, mas ele resolveu continuar dirigindo mais um pouco e eu continuei deitada. Depois que passamos para Ibuna, divisa do estado do Rio com Minas Gerais, ele me disse que teria que parar mesmo, porque o gás do escapamento estava fazendo seus olhos arderem muito. Meu carro era um carmanguia, ano 65, e tinha alguns buracos no assoalho pelos quais o gás entrava dentro do carro. Começamos a procurar um lugar para parar, mas estava difícil, porque a estrada tinha muitas curvas e o acostamento era estreito. Finalmente chegamos próximo à cidade de Matias Barbosa. Havia um trecho novo nesta estrada, que ainda não tinha sido inaugurado. E me lembro disto porque embaixo da ponte havia barris, mostrando que o trânsito estava fechado naquela parte da estrada. Mas como os carros que iam à nossa frente passaram por entre os barris e pegaram o trecho novo, nós fizemos a mesma coisa. A pista era larga, com grandes retas, e ainda não havia demarcação. Logo depois de uma descida, paramos no acostamento, nossa esquerda na contramão. Meu companheiro recostou o seu banco, deitando-se. Ele pediu que eu tomasse conta e o chamasse dentro de 30 minutos ou uma hora, porque ele queria estar em Belo Horizonte bem cedo porque tinha um compromisso com um de seus amigos. Ele adormeceu logo a seguir e eu acendi um cigarro e fiquei ali olhando de um lado para o outro, como todos fazem, eu acho. Ali não estava chovendo e nem o céu estava totalmente escuro, mas havia blocos grandes e separados de nuvens pesadas de chuva. Olhei para o relógio do carro, que marcava 23 horas e 30 minutos. Quando olhei para a minha frente, notei uma luz no céu que me pareceu ser um balão. Como não havia nada mais importante para fazer naquele momento, fiquei a observar aquela luz que se movimentava vagarosamente, de um lado para o outro, entrando e saindo das nuvens. Devia estar bem distante, pois aquela luz era pequena. Porém, cada vez que ela fazia o movimento de ida e volta, aumentava de tamanho. Fiquei observando durante algum tempo, 5 ou 10 minutos, não me lembro muito bem. Aquela luz foi se aproximando lentamente enquanto eu fumava. A minha impressão era de que ela estava a 100 ou 200 metros de altura, mas realmente eu não posso afirmar. Todavia, a luz estava ali, disto eu tenho certeza. Até aquele momento, se nada mais houvesse acontecido, aquela luz nada teria significado para mim. Digo isto porque eu estava acostumada a ver constantemente no Rio de Janeiro, os cariocas soltarem muitos balões, o que não é comum em Minas Gerais. Mas eu nunca tinha visto um balão tão bonito como aquele. Ele flutuava acima do morro que estava à minha frente e à minha direita. Fiquei observando aquele balão com muita admiração, pois nunca tinha visto um tão bonito. Sua luz vermelho-alaranjada refletia um brilho transparente, mas não se expandia. Eu estava achando tão bonito e diferente que cheguei a pensar com orgulho. Puxa vida, o mineiro custa fazer alguma coisa, mas quando faz, olha só que coisa mais linda. Porém, quando abaixei para apagar o cigarro, assim que voltei a olhar novamente para aquele local, não vi mais a luz ou balão e não dei a menor atenção ao fato, pois pensei que ele tivesse caído por detrás do morro. Pouco depois, numa baixada logo à frente, uma luz enorme acendeu e apagou de repente. Aquele clarão foi muito forte e acompanhado de um zumbido. Logo a seguir, levei as mãos aos olhos, esfregando-os. Quando voltei a olhar para o que tinha acontecido, ao recostar-me no banco, vi algo grande e escuro vindo em minha direção pelo ar. Não sei o que pensei naquele momento, mas sei perfeitamente que comecei a dizer aos gritos ao meu companheiro que um avião estava caindo em cima do nosso carro. Ele ainda pôde ver o vulto que pairava sobre nós. Rapidamente aquela coisa nos sugou para dentro de si com o carro e tudo. Senti uma sensação de leveza muito grande pelo corpo. Com medo de flutuar, segurei-me com força no banco. Não havia nenhuma claridade dentro do lugar onde nós estávamos. Naquele momento, isso não tinha a menor importância, porque assim que passamos para dentro daquela coisa, senti um peso enorme pelo corpo, tão grande que eu não conseguia mover-me para nada. Falar tinha se tornado difícil, pois minha língua estava pisada e dormente, como se tivesse sido anestesiada. Eu estava em pânico, e o meu companheiro totalmente atordoado, sem saber o que fazer, pois não dizíamos outra coisa a não ser isso. Como vamos sair daqui? E as crianças? Como vão ficar? Nunca mais vamos vê-las. Não devíamos ter viajado hoje. Não sei quanto tempo se passou, mas sentimos um leve tranco quando paramos. O ambiente onde estávamos clareou-se. Foi estranho, porque toda a parede em volta do carro estava acesa, e aquela sensação de peso e dormência que eu sentia pelo corpo havia passado. Fiquei olhando para uma escada que estava à nossa frente e que subia do piso até o teto daquele lugar estranho. De repente, uma porta se abriu no teto daquele local. Notamos, então, que havia uma outra parte, isto é, primeiro e segundo andar. Meu coração pulava tanto de medo que tive a sensação de estar grande, bem maior que meu tamanho normal. Não sei o que esperava ver, mas foi com grande alívio que vimos dois homens descendo do que parecia ser um andar superior para o piso onde nos encontrávamos ainda sentados dentro do nosso carro. Notei ainda que havia uma terceira pessoa, porque eles desceram conversando e eu ouvia perfeitamente a voz que vinha na parte superior daquele ambiente, mas somente dois homens vieram ao nosso encontro. Olharam demoradamente para nós. Um deles parou perto do carro, na parte da frente, abaixando-se e olhando de maneira curiosa. O outro foi para a parte de trás e olhou da mesma maneira. Penso que eles estavam achando estranho porque o carro estava todo sujo de lama por causa da chuva. Em seguida, o homem que estava em pé na nossa frente olhou-nos bem. Eu estava chorando muito, mas quando ele me olhou, pude notar ainda um leve sorriso em seus lábios, que eu entendi tratar-se de um gesto de boas-vindas. Logo depois, dirigindo-se a mim, ele gesticulou com sua mão direita, convidando-me a sair do carro. Eu tremia tanto que quase não conseguia abrir a porta, sendo ajudada por ele e pelo meu companheiro. O outro homem ficou ao lado do meu companheiro, que, com gestos bruscos e agressivos, abriu sua porta e saiu rapidamente, e só não caiu porque o rapaz o segurou pelo braço, amparando-o. Quando comecei a sair e fiquei de pé do lado de fora do carro, não consegui me equilibrar. Era como se eu estivesse inflando. Comecei a balançar para frente e para trás. Meu companheiro falava e gesticulava muito. Então aquele homem segurou firme em meu braço e caminhamos para a outra parte daquele local. Quando, com sua ajuda, eu contornava o carro pela frente, notei o quanto ele era alto e percebi o branco diferente de suas roupas. Eles continuaram conversando entre si, mas eu não entendia. Paramos do lado esquerdo do carro, onde uma porta abriu-se no chão, soltando uma escada por onde, então, começamos a descer. O outro rapaz, ainda segurando firme no braço do meu companheiro, ajudou-o a descer e o que estava comigo também agiu da mesma forma. Esta escada dava em um outro piso metálico. Já na parte de baixo, notamos com surpresa que estávamos dentro de uma grande nave, ou melhor, uma nave gigante, pois continha vários outros objetos, iguais àquele no qual tínhamos acabado de chegar. E eram todos redondos, alguns maiores. Posso dizer que era uma espécie de garagem. Fomos, então, caminhando para um lado daquele lugar, até que, de repente, o meu companheiro parou de se debater na tentativa de soltar-se da mão do homem que o segurava e disse assim, — Bianca, não vamos mais voltar para casa. Eu lhe perguntei, — Por quê? E ele me disse, — Isto é coisa de russo ou americano. E o tal disco voador, e como a coisa secreta, quem entra dentro dele não sai mais. Como eu vinha caminhando, perdi o domínio das pernas e comecei a cair. Mas isso parece que não preocupou os dois rapazes. Eles nos olharam e o que estava me segurando somente firmou a mão no meu braço, não deixando que eu caísse, até que chegamos a uma espécie de elevador. Então, os dois homens conversaram entre si, enquanto o meu companheiro, ainda muito nervoso, procurava por todos os meios soltar-se, dando socos e pontapés no rapaz que o segurava. Ele parecia não estar se incomodando com as agressões físicas impostas a ele pelo meu companheiro na tentativa de soltar-se. Eles só nos soltaram quando chegamos à outra parte da nave, depois que saímos do elevador. 2. Kahan. O homem do planeta Klermer. Quando a porta se abriu, uma visão resplandecente me atordoou momentaneamente. Tratava-se de uma sala muito ampla e redonda, muito bem iluminada, porém com um detalhe. Não havia lâmpadas, nem lustres e nem abajures. Minha primeira impressão foi de que estávamos dentro de uma grande cúpula de prata onde tudo era luz, inclusive as paredes. Em sua volta haviam muitos aparelhos, todos grandes, de uma beleza inacreditável, como também poltronas semelhantes as que já havíamos visto, grandes demais para o nosso tamanho. Fomos conduzidos para perto daqueles aparelhos grandes que tinham um lindo painel composto de muitas lâmpadas redondas e quadradas. Colocaram-nos sentados, perto de um aparelho, eu de um lado e meu companheiro de outro. A seguir, um dos homens caminhou para uma espécie de armário, apanhando uma caixa grande, e voltando em nossa direção, parou ainda com aquela caixa em suas mãos. O outro homem, abrindo-a, retirou de seu interior dois capacetes. Dirigindo-se ao meu companheiro, fez-lhe entender por gestos que iria colocar-lhe o dito capacete. Como meu companheiro não demonstrou nenhuma resistência, ele cuidadosamente colocou-lhe o capacete. O mesmo também foi feito comigo. Estes capacetes eram de cor de alumínio fosco e moldavam-se perfeitamente bem em nossas cabeças, cobrindo-as totalmente. A testa, até a altura das sobrancelhas, as têmporas e os ouvidos, tendo nesta parte saliências como se fossem dois fones. Na parte da frente, ou seja, na testa, havia uma lâmpada. Havia outras lâmpadas bem menores espalhadas pelo capacete. Ao lado de cada lâmpada, por um orifício, saiam fios cor-de-prata com um pino nas pontas, porém a luz que ficava na parte da frente do capacete, ou melhor, na testa, era bem maior que as demais. Pouco depois, foi a vez de uma caixinha, acompanhada de uma pulseira como se fosse um relógio de pulso, com uma lâmpada também pequena na parte superior e um fio ao lado como os dois capacetes. Em seguida, o homem que tinha trazido a primeira caixa com os dois capacetes e as duas pulseiras, voltou ao mesmo local e trouxe outra caixa idêntica dela, retirando mais dois capacetes e duas pulseiras que eles colocaram em suas próprias cabeças e pulsos. Assim que toda essa operação foi realizada, um outro homem entrou naquela sala e pegou fio por fio ligando cada um numa tomada do aparelho. Os dois homens com capacetes sentaram também em duas poltronas de frente para o aparelho em que estavam ligados todos aqueles fios. Vi que duas enormes lâmpadas se acenderam no painel, uma em cima e outra embaixo. Também se acenderam as lâmpadas dos capacetes nas partes da testa de todos nós e as pulseiras também se iluminaram. Pouco depois, um deles começou a falar. Eu não entendia absolutamente nada. Os dois homens estavam sentados de frente para o aparelho. Eu estava à esquerda e o meu companheiro à direita deles, mas de frente para mim, quer dizer, eles ficaram entre nós dois. O outro rapaz estava do lado do meu companheiro e o homem que tinha brincado comigo fazendo as coisas flutuarem estavam do meu lado, a uma distância de um metro e meio aproximadamente. O rapaz que estava do lado do meu companheiro batia insistentemente uma espécie de máquina de escrever que estava em seu colo enquanto o outro falava. Foi aí que eu entendi perfeitamente o que ele dizia, não que eu estivesse entendendo o que ele dizia, não. Embora eu ouvisse a sua voz, eu o entendia pelo som que vinha dos fones em meus ouvidos. A primeira coisa que eu entendi foi Seja bem-vinda. Nesse momento, gritei para o meu companheiro dizendo, Estão falando comigo! Ele notou minha reação e repetiu a frase. Seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Eu sou Bianca. E você, quem é? Levando a mão para o peito, respondeu-me. Eu sou o Carran. Carran de onde? De Klermer. O que é Klermer? Minha terra. Somos de uma terra a uma distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Depois dessa explicação, eu perguntei, Onde estamos? A resposta não me agradou muito. Ele disse-me que onde nós estávamos não importava e que o importante era de onde tínhamos vindo. Ele continuou a olhar-me e, novamente, dirigi-lhe a palavra e perguntei se não íamos mais voltar. Ele disse-me que sim. E que podíamos nos tranquilizar, pois não iriam nos manter ali por muito tempo. Depois de me dar aquela explicação, Carran dirigiu sua atenção para o meu companheiro. Eu podia ouvir, normalmente, tanto a voz de Carran quanto a do meu companheiro, mas, enquanto eles conversavam, eu não podia ouvir a tradução do que Carran dizia para ele. Foi com grande alívio que recebi aquela notícia, pois, embora estivéssemos sendo bem tratados, a ideia de não ver mais meus filhos me perturbava bastante. Porém, depois dessas palavras, não havia mais motivo para essa espécie de preocupação. Carran começou a conversar com meu companheiro e este lhe perguntou de onde eles eram. A resposta de Carran me pareceu ter chocado meu companheiro, pois este ficou desfigurado e, olhando fixamente para Carran, começou a orar pedindo forças a Jeová para resistir a Satanás, o diabo. Em seguida, levantou uma das mãos na direção de Carran, passando a exorcizá-lo mais ou menos assim. Afaste-se de mim, Satanás, em nome de Jeová, eu te ordeno que desapareça. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, tende piedade do teu servo, afaste de mim esta tentação. Eu sou um humilde pecador, suplico-lhe, em nome do teu filho Jesus Cristo, que Satanás desapareça. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei muito assustada com aquela atitude do meu companheiro, que eu não esperava e tive medo que ele viesse a ter um infato, porque quando ele começou o exorcismo, estava muito vermelho e as artérias do seu pescoço estufaram-se. Mas em seguida, sua pele foi ficando pálida e seu queixo tremia bastante. Carran não disse nada enquanto meu companheiro falava, ficando todo o tempo observá-lo. Somente depois que notou que ficamos mais calmos é que falou-me novamente e desta vez perguntou-me — Todos na sua terra pensam assim como ele sobre o Criador? — Não, nem todos. — Carran, vocês acreditam em Deus? — Perguntei. — Sim. E você, o que pensa do Criador? — Eu disse que Deus é o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, amor, justiça, sabedoria e poder. Nossa vida depende dele e que tudo o que existe foi feito por ele. Depois de uma breve pausa, ele, olhando-me fixamente, tornou-me a perguntar — O que você pensa sobre a justiça do Criador? — Não posso responder-lhe. Quem sou eu para falar em justiça de Deus se não sou capaz nem de falar sobre a justiça do homem? O que para mim pode ser justo, outras pessoas podem não achar que seja. Como pode ver, acho que a minha mentalidade é pequena demais para entender a justiça de Deus. Acho que ele ficou um pouco surpreso com a minha resposta, ficando a olhar-me como se quisesse ler meus pensamentos. Depois, fazendo um gesto com a mão, batendo com os dedos sobre sua perna, disse-me apontando para o meu companheiro. — Falarei um pouco com ele. Entre uma pergunta e outra, durante o tempo em que eles conversavam, fiquei a observar seus traços fisionômicos, coisa que antes eu não tinha tido condições de fazer. Talvez movida pelo susto e o medo que tive, não notar até aquele momento os detalhes que agora descrevo. Se tratava de homens, eu vi logo. Desde o início, como também vi que vestiam macacões brancos. Porém, depois com mais calma, é que notei as diferenças entre eles e nós. Eram muito altos, mais ou menos dois metros de altura, morenos, cor de jambo, quer dizer, morenos bem corados, os olhos grandes, redondos e verdes. O nariz que parecia feito sob medida era perfeito. A boca era do tamanho normal em proporção ao rosto. Os lábios eram grossos, carnudos, porém não eram beiçudos e não usavam bigodes. Vi perfeitamente a sombra da barba que é comum a todo homem. Os cabelos eram cheios, lisos, negros e vinham até a altura do pescoço. Embora fossem altos, como eu já disse, não eram feios de corpo, pois o físico compensava plenamente a altura que tinham. Durante todo o tempo em que ele conversava com meu companheiro, eu continuei nas minhas observações. Os fatos e a beleza de tudo me chamavam atenção. Suas roupas eram brancas, todavia de um branco que eu nunca tinha visto antes em parte alguma. O tecido era grosso, porém, pareceu-me bastante leve, com um brilho que refletia a luz. Essa roupa era bem assentada no corpo. Como as fazem, eu não sei, mas posso dizer que não havia uma só marca de costura ou emenda. Estavam de sapatos. Estes também eram brancos, mas não como as roupas, porque não tinham brilho e, em comparação com suas roupas, eram de um amarelo bem claro. As solas eram grossas e não tinham saltos. Usavam um cinto da mesma cor dos sapatos, com uma fivela que me pareceu ser de prata e era quadrada. Não usavam luvas e, por isso, vi perfeitamente suas mãos que eram iguaizinhas às mãos. 4. O acidente Quando recomeçamos nossa conversa, ele perguntou-me se tudo estava bem comigo. Disse-lhe que sim e perguntei-lhe quanto tempo havíamos dormido. Tivemos, então, o seguinte diálogo. Dormiram o tempo necessário para que a matéria se restabelecesse. Pediu-me licença e voltou sua atenção para o meu companheiro. Enquanto eu esperava, fiquei ouvindo meu companheiro falar sobre a Bíblia para Carran. Ele estava explicando a Carran sobre o poder que Deus exerce sobre o homem e também sobre a necessidade que temos de obedecê-lo para não irmos para o inferno. Quando tive oportunidade para falar, fiz esta pergunta. Carran, Satanás também perturba o seu mundo? O que é Satanás? Satanás é o Deus das trevas, responsável pelo pecado, pela morte e por todo o mal que acontece aqui. Não temos conhecimento de sua existência em parte alguma do universo, pois sendo o Criador dono de tudo o que existe, essa ideia é insignificante, não pode existir. Tudo o que existe entre céu e terras foi criado por uma só vontade, seja esta criação em sua concepção perfeita ou não, ela é criação dele e ele não vê defeito em sua obra. Tudo o que ele criou é necessário, portanto, ela é imaginária do seu mundo, criada pelo seu povo com a finalidade de carregar sobre si tudo aquilo que você imaginou ser pecado. Criou-se assim um responsável. Em seu povo, como no meu, temos duas tendências dentro de nós. a positiva que é aceitar o Criador como ele é e a negativa que é não aceitá-lo como Criador. No meu mundo nós praticamos a parte positiva, no seu mundo pratica-se a parte negativa do espírito. Esta parte negativa é a que vocês deram o nome de Satanás. Isto é uma justificativa para que se pratique a falta de amor e a falta de sabedoria. Karram, como foi sua origem? Nossa origem vem diretamente do Criador, não só a minha origem, como também todas as raças que deram origem ao seu mundo. Antes do seu mundo ser habitado, íamos muito à sua terra e nela encontramos vida animal e vegetal. Mas não havia ainda vida humana. Estudamos os climas, as condições ambientais e o próprio planeta em si. Com o resultado desse trabalho, chegamos à conclusão de que na sua terra havia condições de vida para pessoas, de planetas cuja natureza e condições ambientais fossem idênticas às do seu planeta. Então, nós resolvemos semear o seu planeta. Isto quer dizer, cada planeta trouxe para a sua terra não somente pessoas, mas também plantas, animais e tudo relativo às suas vidas e sobrevivência, povoando a sua terra no lugar onde o clima oferecesse as condições ambientais idênticas ao seu mundo de origem. Foi assim que se deu a origem e a vida humana na sua terra. As muitas raças existentes na minha terra são de diferentes mundos. Como você me disse, nossa origem vem de diferentes mundos, inclusive do seu. Então, por que nos abandonaram? Vocês nunca foram abandonados. Eis uma prova da nossa presença. Não estamos aqui? Nossa presença foi sempre sentida em seu mundo. Em todas as épocas, sempre estivemos aqui. E seus registros mostram isto. Num tempo ainda desconhecido do homem e da sua terra, por uma razão que não pudemos evitar, o planeta-luz, referindo-se ao Sol, emitiu forte carga de energia que atingiu seriamente o seu planeta e todo o seu sistema solar. Isto impediu qualquer viagem de socorro à sua terra, devido a barreiras magnéticas que se formaram em torno do seu planeta, como também em torno de todos os corpos celestes existentes dentro do seu sistema, bloqueando os canais de comunicações e ligações. A sua terra ficou assim desligada e sem nenhuma ajuda por aproximadamente 3 mil anos do seu tempo. Nossas naves não tiveram condições para romper esta grande intensidade de energia desprendida pelo planeta-luz, que atingindo a sua atmosfera, danificou grandemente o sistema de proteção à vida no seu planeta. Isto resultou em grandes prejuízos para a humanidade. O seu planeta foi deslocado de sua posição original. O mar trocou de lugar com a terra, invadindo e destruindo nossas cidades, como também quase toda a espécie de vida. Seus dias ficaram mais curtos, porque a rotação da sua terra foi bastante acelerada. O desastre maior, o que causou seu desligamento com os habitantes de outros planetas, foi a penetração em sua atmosfera de excesso de radiações solares, que afetaram enormemente seus cérebros. A penetração desta radiação em seu planeta se deu devido a uma ruptura em uma das camadas de proteção. Ruptura essa causada por fortes ondas magnéticas provocadas pelo excesso de explosões solares. Quando finalmente tudo se acalmou e as condições de turbulência passaram, retornamos à sua terra. As primeiras imagens que tivemos não foram boas. Tudo o que era nosso havia se acabado. Os lugares antes habitados tinham desaparecido. O homem tinha perdido todo o seu conhecimento. As pessoas que aqui havíamos deixado não mais existiam neste planeta e as gerações que restaram não mais nos reconheciam, chegando mesmo a nos confundir com deuses. Pois o homem, consciente ou inconscientemente, traz dentro de si o conhecimento de algo superior e que sempre nós esperamos que esta força superior venha do céu. Isto porque quase todos os seus neurônios haviam sido danificados pela radiação. E com eles, todo o conhecimento que tinham foi esquecido. Todos estavam embrutecidos e inconscientes. Mas a vontade que tinham de sair daquela situação era tão grande que um dos registros do homem não foi destruído, o que mostrava que a única maneira de sair seria se a ajuda viesse de cima, do céu. tentamos ajudá-los, cedendo novamente muitos dos nossos recursos e informações. Mas quando recusávamos qualquer gesto de adoração, ficavam furiosos e se negavam a aceitar que não éramos criadores ou deuses, e sim, pessoas iguais a todos. Por isso, não havendo condições para que pudéssemos corrigir esse defeito, nós recebemos instruções para nos afastarmos do homem da sua terra. Eu tinha a cabeça cheia de perguntas. Minha curiosidade era enorme. Assim, nosso diálogo prosseguiu naturalmente como relato a seguir. Kahan, você me disse que vocês não morrem, e sim, trocam de matéria. Então, você participou da colonização do nosso planeta? Eu não cheguei a viver em sua terra, também não participei da produção de matérias, mas muitos da minha terra fizeram isto. Eu só passei a fazer este trabalho depois do acidente com o seu planeta. Quando você fala de matéria, está falando também de espírito? Esta parte nossa também veio de outros planetas? Não. Quando nossos trabalhos se voltaram para este sistema, descobrimos que nele a vida espiritual já existia. Quando chegamos ao seu planeta, encontramos condições para que pudesse existir vida física. Somente com a existência do mundo espiritual, o mundo material torna-se possível. Kahan, essa destruição que houve no meu planeta foi castigo de Deus? Não. Explosões solares acontecem todo o tempo e existem épocas em que elas se tornam mais intensas. Mas quando as explosões se dão por sobrecarga energética, então muita coisa pode ficar danificada. No caso do seu planeta, estando ele muito próximo do Sol, os danos são maiores. Isto só acontece com o nosso Sol? Não. Isto acontece com todos os sóis existentes no universo. Você conhece muitos sistemas solares? Conheço, por fazer estas viagens há muito tempo. Sua nave pode ir a qualquer parte do universo? Não. usando esta, nós podemos passar por cinco sóis, cinco sistemas. Para atingirmos outros sóis, temos que trocar de nave em outro planeta, onde o material usado para a fabricação das naves seja diferente do nosso. Enquanto Kahan falava, meu companheiro fez-me sinal para que eu esperasse um pouco para que Kahan falasse com ele também. Durante o tempo em que eles conversaram, fiquei pensando como poderia ser a vida deles, quais os problemas que poderiam ter. Foi aí que quando voltei a falar, fiz-lhe esta pergunta. Existe doença no seu mundo, Kahan? Ele respondeu apenas que não, então voltei a insistir na pergunta. E como fazem para evitar as doenças? O que provoca as doenças é a falta de alimento próprio porque nem sempre o que serve para comer é bom para a matéria. Por exemplo, não usamos água para beber como vocês. Esta é usada somente no preparo dos alimentos. Os detritos de maneira alguma são lançados na água sem que antes passem por um sistema de tratamento especial. Nenhum corpo é colocado embaixo da terra porque estas matérias sem vida, quando passam pelo processo de decomposição, podem trazer muitos danos e doenças. Nossa alimentação vem toda preparada dos centros de saúde espalhados em vários pontos do nosso planeta. Onde moramos não preparamos nenhum tipo de alimento para não corrermos o risco de uma alimentação indevida e fora de época. Seguimos uma tabela alimentar sem nenhuma alteração. Qual a diferença da alimentação de vocês e a nossa? Muitas são as diferenças. Explicou-me que na sua terra existe grande variedade de alimentos, mas não tanto quanto na nossa terra, porque todas as raças que pesquisavam nossa terra trouxeram seu próprio tipo de alimento e os que se adaptaram ao nosso solo permaneceram. Assim sendo, em nossa terra existe muito mais variedade de alimentos do que em qualquer outro planeta habitado. Embora comam as mesmas coisas que nós, a maneira de preparar é muito diferente. Nossa conversa prosseguiu. Na sua terra vocês reúnem num só dia vários tipos de alimentos com propriedades diferentes e se alimentam de todos eles de uma só vez. Isto provoca desequilíbrio celular, porque quando você reúne na alimentação tipos variados de alimentos, você não está abastecendo sua matéria de maneira correta, porque esta recebe todos os alimentos que você comeu, mas nenhum deles abastece suficientemente seu corpo. Na minha terra, como em outras terras, os alimentos são escolhidos. Nós nos alimentamos sim em um só dia de alimentos diferentes, mas que contenham as mesmas propriedades. Também não somos habituados a beber água. A água que bebemos provém das frutas. Existe velhice no seu mundo, Carran? Não, porque nós não adoecemos e a velhice também é uma doença. Existe alguma coisa que podemos fazer para evitar essa doença ou na minha terra ela não tem solução? Poderia ser incluído na alimentação diária um tipo de organismo que é encontrado em uma das diversas vegetações existentes no mar. Ele é muito importante para a renovação das células, evitando assim, pela renovação constante, o envelhecimento. Esta planta a qual você se referiu, que renova as células do corpo, existe em todos os planetas ou apenas em alguns? Nossos estudos dizem que sim. Ela, juntamente com este organismo, existe em todos os planetas habitados. a matéria depende dela para a sua conservação. E como devemos usar esta planta? Ele respondeu-me que não seria fácil para mim entender o que ele ia me explicar. Disse que também para ele era muito difícil, pois teria que encontrar palavras que fossem capazes de fazer-me entender o que eu queria saber. E começou dizendo-me assim. Deve ser do seu conhecimento a enorme quantidade de vegetação existente no mar. Entre elas, existe uma que serve de alimento básico para um micro-organismo. Como esta planta é o seu único alimento, ele se agarra a ela como se fosse um parasita. Ali vive e se reproduz. Esta minúscula espécie de vida é indispensável à vida humana, pois quando ela se encontra no interior de nossa matéria, tem o poder de alimentar as células, causando com isso a renovação constante das mesmas. Digo isto porque a velhice é causada pela falta de renovação das células que, com o tempo, ficam esgotadas, parando de se reproduzir, causando com isso o envelhecimento da matéria. Mas, se colocarem este micro-organismo no interior da matéria constantemente, as células permanecerão jovens, evitando esta doença que traz tanto desconforto. Na minha terra, estas plantas são retiradas do mar e levadas para centros de tratamento onde estas minúsculas espécies de vida são retiradas e as plantas transformadas em alimento. Somente quando tudo está pronto é que os micro-organismos são novamente adicionados neste alimento, que normalmente faz parte das nossas refeições diárias. Para casos mais urgentes, como quando um de vocês tem de ser levados para viver entre nós, existe um líquido feito também destas minúsculas espécies de vida, que é colocado diretamente na circulação sanguínea. Este líquido contém maior poder de ação e a pessoa já envelhecida da sua terra dentro de algum tempo com este tratamento passa a adquirir novamente a aparência da juventude. Só então é que ela pode ver que a idade e a velhice são duas coisas bastante diferentes uma da outra e não importa até onde a matéria esteja atingida por esta doença, porque por pior que ela esteja, nós a recuperamos. Mas quero que saibas que isto não é feito depressa. Esta transformação leva algum tempo. Assim que ele terminou de explicar-me tudo isto, quis saber o que eu havia entendido e até chegou a insistir nisso, fazendo com que eu repetisse para ele. Eu não tive outra escolha e passei a dizer-lhe tudo conforme eu havia entendido e ele ouviu-me atentamente até o fim. Depois, eu fiz-lhe esta pergunta. Carham, se vocês não envelhecem, não adoecem nem morrem, quantos anos vocês têm? Ele não me respondeu sua idade. Disse-me apenas. Sou mais antigo do que o seu mais antigo antepassado desta matéria. Eu não queria mais insistir nesse assunto. Voltei então a fazer perguntas sobre o mapa de rotas. Carham não fez nenhuma objeção e calmamente começou explicando-me. Esta montagem é um guia de voo que nos permite saber exatamente nossa posição no espaço. Os traços que ali existem no momento indicam as rotas que estão abertas para outros planetas. Se algo acontecer em nossa rota de retorno, esta montagem tem, no seu interior, um mecanismo que apaga imediatamente esta rota e surge outra. Mas, se explosões solares aumentarem de intensidade e se alguma daquelas rotas que estão abertas forem fechadas, então o mecanismo registrará imediatamente o acontecimento, apagando automaticamente a rota atingida e fornecendo outros dados e uma nova rota. 7. Fatos e seres estranhos Ainda em 1976, ocorreu o primeiro fato estranho depois do meu primeiro contato. Depois que chegamos em casa, ficamos muito tempo sem coragem de sair com o carro, que ficou estacionado em cima da calçada em frente ao prédio em que morávamos, na rua Maria Lopes em Madureira, no Rio de Janeiro. Certo dia, acho que uns dois meses depois do contato, resolvemos ir à praia com as crianças. Quando começamos a limpar o carro, notamos que a lataria dele estava diferente, isto porque quando passávamos a esponja na pintura, em alguns pontos a tinta parecia uma cola, em outros saía como se fossem pedacinhos de borracha. Quando olhamos o motor, estava cheio de manchas verdes, porém, quando ligamos, funcionou perfeitamente. Saímos, eu, meu companheiro e meus três filhos. Fomos em direção à Barra da Tijuca. Quando chegamos na praça da Taquara, ao fazermos uma curva, o banco do lado do motorista afundou, caindo no chão. Foi muito difícil para o meu companheiro parar o carro, mas conseguiu sem ninguém se ferir. Ficamos muito impressionados, não pelo fato de o suporte do banco ter se partido, mas sim pela maneira como ele se partiu. Para nossa surpresa, o metal não tinha se quebrado, mas estava como se tivesse sido esticado até romper-se. Fomos a uma oficina ali perto e o mecânico, ao soldar um novo suporte para o banco, fez um comentário. Estas ligas de metal estão cada vez mais estranhas. Esta parece que teve uma mistura de borracha. Depois de fazer esse comentário, o rapaz nos aconselhou a vender o carro, dizendo que ele estava muito perigoso. Voltamos para a casa e tornamos a colocar o carro em cima da calçada e passamos a observá-lo. As manchas verdes do motor continuaram a aumentar. A lataria ficava cada vez mais mole, a ponto de furar com a pressão do dedo. Eu não cheguei a anunciá-lo para a venda, mas um dia, à noite, estávamos todos em casa quando dois homens chegaram perguntando se não queríamos vender o carro. Dissemos que ele estava muito ruim, mas eles não se importaram, dizendo que só iriam usar o motor para colocar em uma lancha. Pagaram quatorze mil cruzeiros e levaram o carro. No dia seguinte, um deles voltou para pegar o recibo. Estes dois homens disseram que descobriram o nosso endereço em um posto de gasolina que fica na esquina da rua Maria Lopes. Durante algum tempo não procuramos ninguém para falar sobre o contato com Carran, a não ser pessoas que nos conheciam e que ficavam intrigadas com a minha gagueira. Por esse motivo, às vezes tínhamos que contar para essas pessoas o que nos acontecera. Após ouvir-nos, eles quase sempre não acreditavam e as que acreditavam demonstravam medo. Não foi um período muito bom. Três meses depois do contato, o jornal O Dia, do Rio de Janeiro, trazia uma reportagem que nos chamou muito a atenção por causa destas manchetes. Discos voadores fazem resgate. E havia ainda outras manchetes na mesma página que diziam Sete astronautas morrem na Lua. Advogado, universitário e motorista viram OVNI. Compramos o jornal, corremos para casa e passamos a ler cuidadosamente toda aquela reportagem que para nós veio como um grande achado porque até aquele momento nós não sabíamos da existência de grupos de pessoas que se reuniam para falar dos seus contatos. Enfim, havíamos descoberto a primeira entidade ufológica do Rio de Janeiro. Então, com aquele jornal datado do dia 12 de abril de 1976, reforçaram-se nossas esperanças de encontrar um grupo de pessoas que falassem do mesmo assunto que nós. Um lugar onde pudéssemos falar de Carran sem notar a descrença ou medo no rosto das pessoas como vinha acontecendo desde a primeira vez que falamos que foi com minha irmã. Alguns dias depois, conseguimos descobrir o local onde esse grupo se reunia. ligamos e marcamos o encontro com o líder do grupo para o dia seguinte às 14 horas em sua residência. Quando lá chegamos, fomos recebidos pelo dono da casa e sua esposa. Nos apresentamos e falamos que tínhamos tido um contato de dois dias com pessoas de outro planeta e que era a primeira vez que falávamos com pessoas que também tinham contato. Imediatamente, nosso anfitrião que estava sentado levantou-se e foi até seu quarto. Quando ele voltou, trazi em suas mãos um gravador. Colocou-o perto de nós e foi logo dizendo Farei algumas perguntas durante o relato que vocês farão para a pesquisa. Eu fiz outra pergunta. Que pesquisa, professor? Para termos certeza sobre a veracidade do caso de vocês. Ele explicou. Começamos então nosso primeiro relato para a pesquisa. Nesta época, eu tinha muita dificuldade para falar por causa da minha gagueira. O dono da casa e sua esposa tiveram muita paciência comigo e gravamos das 14 horas e 30 minutos até as 20 horas. Durante a gravação, notei o interesse dele pela aparência de Carran por sua roupa, sua nave. Falamos bastante sobre tudo isso, mas não foi cansativo. Nós estávamos felizes, principalmente porque, quando nós estávamos para sair, nosso anfitrião nos fez um convite para comparecermos à sua casa no dia seguinte, onde seríamos apresentados ao resto do grupo e também participaríamos de uma reunião, onde iríamos novamente estar em contato com os seres. Termo usado por ele todas as vezes que se referia às pessoas de outros planetas. Ficamos eufóricos a ponto de quase não conseguirmos dormir, pois, afinal, o dia seguinte seria mais um dia de contato para nós. A reunião estava marcada para as 19 horas, mas o dono da casa nos pediu para chegarmos às 18 horas para que tivesse tempo de nos apresentar ao grupo, porque às 19 horas os seres começariam a se comunicar. Nossa ansiedade era tanta que às 17 horas e 30 minutos nós chegamos em sua residência. Quando lá chegamos, encontramos várias pessoas do grupo que já estavam ouvindo a gravação que tínhamos feito no dia anterior. Foi então que surgiu o primeiro problema. Todos queriam saber qual era a mensagem de Karram para o planeta Terra. Eu disse que não havia mensagem, mas eles insistiram dizendo que provavelmente nós ainda não confiávamos no grupo para relatar tão grande segredo. Achei aquele assunto muito estranho, porque quando nós estávamos com Karram, em nenhum momento ele me disse algo como vá e diga ao seu povo isto ou aquilo. Não quis ficar pensando nesse assunto, porque havia outro no momento que para mim era mais importante. Quanto ao contato com seres de outro planeta e que teria início às 19 horas, eu não sabia como seria feito e nem estava preocupada com esse detalhe, porque para mim estar em contato significava estar com eles pessoalmente ou falar com eles através de um aparelho de comunicação. Por este motivo, desta vez, eu estava preparada para fazer perguntas que não fiz no meu primeiro contato com Karram. Às 18 horas e 50 minutos, o chefe da sociedade ufológica dirigiu-se ao grupo dizendo Só temos 10 minutos para o início de nossa reunião. Não vamos nos atrasar, pois sabemos que os seres não gostam de esperar. Neste momento, as pessoas que estavam ao lado de fora da casa começaram a entrar. Notei uma mudança brusca em seus comportamentos, pois todos começaram a falar baixinho. E ao atravessarem a sala à procura de um lugar para se sentar, caminhavam devagar procurando não fazer barulho algum. Eu e meu companheiro nos sentamos em um dos cantos daquela sala próximo à porta de saída. Na parede à minha frente havia um crucifixo de tamanho médio e logo abaixo dele uma mesa pequena com uma toalha branca. De repente notei que todos naquela sala estavam calados e com a cabeça baixa. Neste momento, o chefe do grupo e sua esposa diminuíram a luz do ambiente e caminharam em direção ao crucifixo. Ficaram de frente para ele. Era o início do tão esperado contato para mim. O líder deu início a algumas orações, como a Ave Maria, o Pai Nosso e o Credo. Enquanto todos rezavam, ele retirou o crucifixo da parede vagarosamente, virando-o para nós. Sempre devagar e com a cruz nas mãos, ele fez um giro apontando-a na direção de cada um dos presentes. Quando as orações estavam terminando, ele colocou o crucifixo no centro daquela mesa, ficando então os dois de frente para os presentes. Depois, os dois se colocaram de frente um para o outro e se cumprimentaram abaixando a cabeça. Em seguida, a dona da casa se sentou e o professor continuou de pé dizendo Respirem profundamente. Relaxem e procurem se concentrar nos seres para não bloquearem o canal de comunicação. Em seguida, ele também se sentou, colocando os cotovelos em cima da mesa e as palmas das mãos na cabeça. Diante dele, havia um bloco de papel e uma caneta. Agora, pairava um silêncio profundo naquela sala. De repente, esse silêncio foi quebrado com a voz do anfitrião e líder do grupo que dizia Estou sentindo a aproximação do ser. Neste momento, eu me virei para a porta, esperando a entrada dessa pessoa, mas isso não aconteceu. Ouvi apenas a voz do professor dizendo O ser quer se comunicar e eu estou pronto. Vi, quando o dono da casa pegou a caneta e a segurou pelo meio, deixando suas mãos bem soltas e a caneta apontada para o papel que estava à sua frente. Não demorou muito e sua mão começou a trepidar. Então, ele abaixou a caneta até o papel e esta trepidação de sua mão não parou. Com rapidez, a caneta batia no papel, deixando-o cheio de traços e pontos. Quando duas páginas estavam cheias, o contato escrito havia terminado. O líder soltou a caneta sobre a mesa e puxou o ar com força. Neste momento, todos ali presentes levantaram a cabeça e olharam para o chefe que exibia aquelas páginas já destacadas do bloco, exibindo um largo sorriso de satisfação. E os presentes suspiravam e exclamavam palavras de contentamento como estas. Que maravilha! Obrigado, meu Deus! Fantástico! e etc. Até então, eu não estava entendendo nada. E tudo se tornou ainda mais estranho quando o chefe do grupo entregou as duas páginas à sua esposa, que até aquele momento estava com os olhos fechados, tendo apenas o semblante feliz. Ouvi então novamente a voz de seu marido que dizia Traduza para nós, irmão, sua mensagem. Ela então abriu os olhos e antes de traduzir, olhou fixamente para cada uma das pessoas ali presentes, menos para nós. Seu olhar passava por cada um dos presentes como se estivesse vendo sua alma. Muitos chegavam mesmo a desviar o olhar. Depois, como se estivesse em transe, ela começou a ler o que seu marido havia escrito. 13. Luz e energia. Perguntei a Zir se eu poderia fazer algumas perguntas a pedido de pesquisadores. Ele respondeu-me que sim. Tivemos então o seguinte diálogo. Carran, vocês se reproduzem como nós? Através do ato sexual? Este instinto nos foi dado para que a vida física pudesse existir. O ato de reprodução faz parte de tudo que vive e se move sobre a face dos planetas. Se este ato não fosse necessário, não existiriam os ciclos de reprodução. vocês se desmaterializam em seus planetas e se materializam aqui ou não? Os canais no espaço que você disse é por onde vocês podem passar quando estão desmaterializados? Não usamos desmaterialização e materialização como meio de locomoção através do espaço. Este processo põe em risco a estrutura molecular da matéria. Então qual é o combustível que vocês usam para viajar através do espaço? Não usamos combustível. Nós captamos no espaço a energia que move nossas naves. Karran, a luz viaja no espaço a que velocidade para vocês? Nós não consideramos que a luz viaja através do espaço. Nós consideramos sim que a energia que se desprende da luz é que viaja através do espaço. Mas a luz tem uma velocidade, não tem? Dentro do seu limite de alcance ela tem a velocidade que quisermos porque a dominamos. Dizendo isto ele apanhou a sua lanterna e me mostrou na prática do que estava falando. Então, mostrando-me o limite de alcance da luz daquela lanterna continuou dizendo que se a luz viajasse através do espaço nós não teríamos noite porque a luminosidade do dia se expandiria e se propagaria por toda a superfície do planeta e independente dos seus movimentos. Citou mais um exemplo. Se ele fosse até a lua e lá acendesse aquela lanterna se seríamos capazes de um dia ver este ponto de luz chegando até nós. Eu disse a ele que eu achava que não. Ele fez-me outra pergunta. Mas e se você através de lentes aumentar sua capacidade e campo de visão? Seria possível observar esta luz? Perguntou-me Carran. Eu acho que sim. respondi Então esta luz veio até você ou você foi até a luz? Perguntou ele. Acho que se eu aumentei minha capacidade de visão eu fui até ela. Eu disse. Foi então que ele disse que nós estudamos tudo mas não estudamos a capacidade humana. Falamos ainda sobre outras coisas mas ele e Zir nos incentivaram a entrar em nosso carro para que fôssemos embora porque eles deveriam ficar à espera da nave que vinha buscá-los. Despedimos-nos com a promessa de Carran de que voltaria a falar conosco sempre que possível. Quando já estávamos na rodovia principal calculamos que nosso encontro tinha durado mais de duas horas e naquele momento nada mais tinha a fazer a não ser agradecer a Deus por estar viva presenciando tudo aquilo que para a maioria das pessoas não existe mas para mim é algo tão real como a minha própria existência. 14 Um espaço para aprender Quando encontrei Carran pela segunda vez comentei com ele o grande interesse que várias pessoas demonstravam em conhecê-lo. Ele não concordou comigo mas como eu argumentei com ele sobre esse interesse me foi mostrado um meio para que todas aquelas pessoas tivessem a oportunidade de conhecê-lo aprender com ele e desfrutar comigo deste contato que para mim é tão importante. Carran me sugeriu nesta oportunidade que eu juntamente com todas aquelas pessoas encontrasse um lugar afastado dos grandes centros residenciais e nos mudássemos para lá. Ali trabalharíamos e viveríamos e ele e Carran iria nos visitar falar conosco e nos ensinar sempre que lhe fosse possível. Entre as coisas que ele nos poderia ensinar estava como fazer do meu semelhante um irmão como tratar as doenças como se alimentar corretamente como não envelhecer e o mais importante para mim como sobreviver à morte da matéria. Diante desta oportunidade ao chegar em minha casa no Rio de Janeiro fiz uma reunião com todas aquelas pessoas que queriam participar comigo do segundo contato mas tive minha primeira decepção. Elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para ver Carran mas não concordaram com a única proposta dele que saíssemos da cidade e fôssemos para o campo. Entre suas justificativas para não aceitar estava o argumento mais usado não suportaremos viver em uma fazenda longe da civilização. Percebi então porque Carran não havia concordado que eles fossem junto comigo encontrá-lo. Percebi que durante todo o tempo eles não haviam dito a verdade. Vi que, mais uma vez, Carran tinha razão porque ele me havia dito que aquelas pessoas não estavam dispostas a aprender com eles nem mesmo a vê-lo e que o único interesse que elas realmente tinham era saber se eu realmente tinha contato com ele. mas eu sou uma pessoa teimosa porque mesmo sem eles a ideia de aprender com Carran me fascinava bastante. Então comecei a procurar terras para comprar no estado do Rio de Janeiro. Vi muitas áreas mas meu dinheiro não dava para comprar nenhuma delas. Além disso eu não podia contar com ninguém que pudesse me ajudar. Quando eu já estava quase desistindo da ideia tive um novo contato auditivo. A pessoa que me falava dizia que eu deveria ir em direção ao local que tínhamos sido apanhados pela primeira vez que eles indicariam uma região para que nós pudéssemos instalar ali nosso local de aprendizado. Entramos no carro eu, meu companheiro e minha irmã e seguimos viagem em direção a Belo Horizonte. Quando chegamos perto de Matias Barbosa local do nosso primeiro encontro paramos um pouco na esperança de que aquela fosse a região a ser indicada. Mas falaram-me novamente quando perguntei se estávamos na região. Disseram que não e que eu poderia continuar sempre em frente porque eu estava muito afastada do local ao qual eu deveria ir. Quando chegamos a Belo Horizonte nem mesmo meu companheiro estava mais acreditando que eu estava sendo guiada por eles auditivamente. Chegamos mesmo a discutir por causa da descrença dele mas isto não me impediu de continuar seguindo as instruções que me eram dadas e para piorar o desentendimento com o meu companheiro quando chegamos na região escolhida já era noite e a última coisa que disseram para mim foi que eu deveria dormir pois eles só falariam comigo no dia seguinte. Não foi fácil dormir em três dentro do carro. No dia seguinte pela manhã saímos para dar uma volta na região. Em uma daquelas estradas encontramos um senhor que passava por baixo de uma cerca de arame farpado. Paramos para pedir informação sobre o lugar. Este senhor nos disse que estávamos perto de Vila Amanda olhou para a placa do carro e nos perguntou Vocês são do Rio de Janeiro? O que fazem tão longe de casa? Respondemos que estávamos passeando na região para conhecê-la e se fosse possível gostaríamos de ver terras para comprar. Este senhor então se apresentou se chamava Clemente e nos convidou para irmos a sua casa tomar um café e falarmos um pouco a respeito de sítios e fazendas que estavam à venda naquela região. Clemente cortou o caminho por baixo da cerca e nós continuamos indo de carro até encontrarmos a porteira que levava a sua casa. Quando chegamos ele já estava em casa à nossa espera. Ele nos convidou a entrar e sua esposa Dona Raimunda nos preparou um café. Entre uma conversa e outra ele nos convidou para o almoço e foi enquanto almoçávamos que veio a maior surpresa. Clemente começou a nos aconselhar a não comprar terras naquela região. Explicando-se ele disse que como éramos pessoas da cidade não tínhamos como saber que naquele lugar aconteciam coisas muito estranhas e que quase todas as pessoas daquela região não gostavam de sair de casa à noite por terem medo dos aparelhos que costumavam passar por ali à noite. Perguntei que tipos de aparelhos eram esses. Ele disse que o pessoal da cidade de Belo Horizonte dizia serem discos voadores. Eu e meu companheiro trocamos olhares. Desta vez meu olhar para ele foi de desaprovação porque no dia anterior e grande parte da noite ele tinha brigado comigo por estarmos fazendo aquela viagem que para ele era mais uma das minhas palhaçadas tal como os exercícios que eu vinha fazendo. irritado ele tinha dito que logo após o almoço voltaríamos para o Rio de Janeiro porque ele não ia mais andar pela minha cabeça. Depois da conversa com Clemente meu companheiro recuou e disse que me daria mais uma chance e passaria mais aquela noite na região. Durante a tarde demos umas voltas de carro junto com Clemente para que ele nos mostrasse a região. À noite muito contra a vontade de Clemente e de Dona Raimunda saímos para ver as estrelas como dissemos a eles. Quando Clemente viu que não íamos mesmo dormir em sua casa resolveu nos levar a um ponto que ele achava não ser perigoso. Era uma estrada de pouco movimento em uma região mais elevada. Clemente depois de nos deixar no local voltou para sua casa. Eu meu companheiro e minha irmã ficamos à espera da comunicação que eu pensava ter antes deles descerem com a nave. Foi ficando muito tarde. Nós estávamos muito cansados e a comunicação não vinha. Resolvemos tirar plantão. Dois dormiam por duas horas enquanto um ficava acordado à espera. Mas eles chegaram no plantão de minha irmã. Eu tinha dito a ela que quando os vi pela primeira vez a nave estava acesa. Por isso ela deve ter pensado que dessa vez também seria assim mas não foi. A nave veio apagada e ficou parada logo acima do carro. Minha irmã estava sentada no banco traseiro do carro e ficou olhando aquele vulto grande e redondo sem entender o que estava se passando. Ela então acordou o meu companheiro dizendo para que ele tomasse conta um pouco pois ela estava com tanto sono que já estava tendo miragens. Uma casa de sapo em cima do carro. O termo casa de sapo é usado em Minas para designar forma do cogumelo. Quando nós olhamos era a nave. Ela saiu do ponto que estava acima do carro e desceu a uns 50 metros da nossa frente à direita do carro. Quando recebi a comunicação no Rio de Janeiro percebi que a voz era de mulher. Aquela voz me havia também informado que eles eram bastante diferentes de Carran. Mesmo assim quando saíram da nave eu tive medo. Eles eram baixinhos e caminhavam lentamente e a distância pareciam não ter ombros. Lembrei-me então de uma carta que eu havia recebido de um pesquisador de Belo Horizonte integrante do grupo de pesquisa Sicoane. Nesta carta o pesquisador Alberto Francisco do Carmo dizia que a Sicoane tinha tomado conhecimento do nosso contato e que eles estavam muito preocupados conosco porque nós descrevíamos Carran como um homem bonito e bom e eles através de pesquisas já feitas tinham certeza de que eles não eram o que aparentavam para nós. Alertava para que tivéssemos muito cuidado com eles principalmente os baixinhos que eram agressivos e maus e tinham uns robôs que eram utilizados para pegar pessoas e fazer trabalhos de terra. Alertava ainda que muitos eram os contatos mal sucedidos aqui em nosso planeta. Portanto deveríamos ter muito cuidado pois poderíamos estar sendo usados para algum propósito não muito bom. Alberto chegou até a mandar nesta carta algumas perguntas para serem feitas a Carran com a finalidade de descobrirmos se estávamos sendo usados por Carran. Enquanto eu pensava nisto abrimos a porta e nos colocamos de pé do lado de fora. Eles estavam vindo devagar em nossa direção. Neste momento meu companheiro caminhou rapidamente na direção deles. Eu, como estava com medo fui mais devagar e atrás de meu companheiro. Eles pararam e quando meu companheiro chegou perto um deles esticou o braço ordenando ao meu companheiro que parasse ali onde estava. Em seguida aquela voz de mulher disse a ele Nunca mais faça isso. Nunca mais venha em nossa direção desta maneira. Nós só não o paralisamos por saber que vocês estavam aqui à nossa espera. Se não fosse este o motivo paralisaríamos você antes que pudesse dar dois passos. Esta sua atitude é considerada por nós uma atitude perigosa. Nós somos indefesos em sua terra por termos pouca mobilidade aqui. E por este motivo não deixamos que nenhum de vocês se aproxime de nós. Somos sempre nós que nos aproximamos de vocês. Virou-se para mim dizendo Karram me pediu que eu falasse com você e que lhe mostrasse essa região. Aqui neste ponto qualquer lugar em que você fizer o centro de aprendizado está bom. Continuamos a conversar eu preocupada com a voz que vinha de dentro daquele capacete esquisito em forma de meia lua. Entre uma pergunta e outra eu abaixava para ver se passava alguma luz ali dentro pois eu tinha quase certeza que ali não tinha gente e que dentro daquela roupa só poderia estar o tal robô do qual Alberto havia falado. Fiz esse gesto várias vezes abaixando e olhando. Acho que eles perceberam o que estava se passando comigo porque de repente ela parou de falar em português e os dois passaram a conversar em seu próprio idioma. Não demorou muito e eles levaram a mão no peito apertando parte de suas roupas dentro da mão. Quando este movimento foi feito a parte da frente do capacete dele subiu e eu e meu companheiro vimos que dentro daqueles macacões estranhos havia duas pessoas um homem e uma mulher. Seus rostos eram pequenos seus olhos se pareciam com os dos japoneses porém eram mais alongados suas bocas também eram pequenas vi que tinha cabelos lisos e claros também notei que eles não eram morenos. Neste dia não tivemos condições de ver a cor de seus olhos. Depois que eles baixaram os capacetes eu lhes disse que no início da conversa tive medo e expliquei o motivo desse medo. Falei sobre a carta de Alberto. Depois de algum tempo de conversa perguntei qual motivo que leva esta região a ser indicada? Eis a resposta que nos foi dada. Esta região como muitas outras facilita nossa vinda. Ela tem montanhas de vários níveis que dificultam a visibilidade e a distância. Também tem bastante água e isso permite que fiquemos mais tempo com nossa nave no solo. É um lugar isolado dos centros residenciais. Também não tem luminosidade artificial pois quando há luz artificial nossa presença é facilmente notada. Nossas naves anulam esta luminosidade. Estamos fazendo estudos nesta área e também em outras. Entre as áreas que estamos estudando esta não fica longe dos grandes centros residenciais. Contei a ela que os pesquisadores de Minas Gerais já estavam sabendo do trabalho que eles estavam fazendo naquela região. Disse-lhe que quando Clemente falou das coisas que vinham acontecendo com os moradores da região eu me lembrei que já tinha ouvido falar do que acontecia ali em uma palestra dada no Rio de Janeiro pelo professor Uvil Brant Aleixo mas ainda não tinha certeza se ele estava falando da mesma região. A maneira como o assunto for abordado por ele dava a impressão de uma região altamente perigosa isto porque o pessoal dos discos voadores que costumavam passar na região que ele estava estudando também eram pequenos mas extremamente hostis. Foi então que ela perguntou se eu estava com medo deles. Eu disse que naquele momento não mas que se ela me tivesse falado que era pequena quando eu ainda estava em minha casa provavelmente eu não teria ido àquele encontro por ter somente informações amedrontadoras sobre eles principalmente com relação à agressividade. Mas ela disse-me que eles também nos consideram bastante agressivos e tem um cuidado tão grande conosco uma cautela tão grande que dificilmente permitem que um de nós se aproxime deles como naquele momento. Tudo aconteceu entre oito e nove horas da noite porque os moradores da vila que fica logo abaixo do sítio presenciaram a tudo e correram para o sítio para ver o que tinha acontecido com ele. Quando chegaram encontraram meu pai sentado na cama e ainda muito pálido e assustado com tudo aquilo. Eles não quiseram deixar meu pai sozinho lá no sítio levando-o para uma casa que ficava no povoado bem ao lado do armazém do Juca que era um dos antigos donos da terra que havia comprado. Já haviam-se passado três dias deste acontecimento quando cheguei no sítio e não encontrei meu pai. Voltei para a vila e fui à venda do Juca porque pensava que meu pai estivesse lá fazendo alguma compra. Quando cheguei à venda as pessoas que estavam lá naquele momento começaram a me contar o ocorrido e me repreenderam pelo fato de tê-lo deixado sozinho em um lugar tão perigoso. Depois me mostraram a casa em que meu pai estava. Fui até lá para vê-lo. Mas ele estava muito bem disposto e não tão assustado como eu pensava encontrá-lo. Conversamos um pouco e eu fui descarregar o carro. Neste dia eu tinha levado além das compras habituais um saco de ração para as galinhas e também um saco de cimento para consertar a porta de entrada do quarto em que meu pai ficava no sítio. Tirei do carro o saco de ração que era leve e tentei levar o saco de cimento mas não consegui. Pedi a meu pai para esperar que eu ia até a venda pedir ajuda para colocar o saco de cimento dentro da casa. Quando eu me virei e comecei a ir na direção da venda ouvi a voz do meu pai quase gritando Bianca olhe para mim olhe para mim filha eu me virei e lá estava meu pai de pé no segundo ou terceiro degrau da escada que levava a porta de entrada da casa segurando entre os braços o saco de cimento parei e corri para ajudá-lo mas ele recusou a minha ajuda tornando a descer a escada colocou o saco no chão depois o pegou novamente e subindo a escada ele dizia filha eu estou bom meu braço minha perna e minha fala voltaram a funcionar eu estou bom não tenho mais paralisia em lugar nenhum do meu corpo eu sarei filha nós começamos a chorar e a rir ao mesmo tempo a emoção foi tão grande que eu não encontro palavras para descrever o que senti naquele momento neste dia fizemos uma fogueira no sítio e meu pai me contou várias vezes como ele tinha visto a nave contou-me também que aquele banho de luz que eles lhe avisam haviam dado fez com que ele ficasse bom imediatamente porque ele estava lembrando que quando o pessoal da vila foi no sítio ver o que tinha acontecido com ele ao descerem para a vila ele já estava caminhando normalmente ninguém teve de esperá-lo desceram juntos caminhando em ritmo bem acelerado pois todos tinham medo que a nave voltasse o susto tinha sido tão grande que meu pai não se havia dado conta de que tinha sido curado por eles meu pai nunca foi muito de abraçar os filhos depois de adultos mas neste dia ele me abraçava muito dizendo obrigado filha por estar naquele dia onde o carran te pegou obrigado por ter conversado com ele e aprendido o que você aprendeu obrigado por ter me trazido para cá onde eles puderam me ver e me curar meu pai queria saber o nome da pessoa que tinha feito sua cura mas eu não sabia naquele momento só vinha saber em 1979 ano em que carran não veio mas pediu a esta pessoa que viesse falar comigo quando perguntei porque ele havia feito a cura de meu pai ele respondeu-me que em um ambiente cuja proposta de trabalho estava sendo orientada por carran não deveria ter nenhuma pessoa doente e que assim como foi feito com meu pai seria feito com todas as pessoas que viessem a ter qualquer problema físico ali e fizesse parte do trabalho de carran depois da cura de meu pai eu e ele nos dedicamos inteiramente ao sítio passei a ficar muito mais tempo lá do que em minha casa tudo que existe pronto no sítio foi feito por mim e por meu pai que viveu e trabalhou nesta terra por mais de quatro anos neste período fizemos alamedas praças açudes e tanques também fizemos quiosques para nos escondermos do sol que naquela região é muito forte enquanto eu e meu pai nos dedicávamos ao trabalho pesado meu companheiro se dedicava a coisa que ele mais gostava de fazer sentar e conversar falar de carran e de seus objetivos naquela época fui entrevistada na tv em um programa que se chamava programa Flávio Cavalcante na entrevista inadvertidamente falei a respeito do sítio e de seus objetivos com a minha entrevista na tv começou a divulgação do meu caso pelos jornais então o número de pessoas interessadas em discos voadores aumentou muito houve dias de haver 85 pessoas no sítio gente de toda parte do Brasil Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Rio Grande do Sul e Paraná com tanta gente interessada no assunto meu companheiro que até aquela época vivia comigo ficou fascinado com a possibilidade de liderar grupos novamente pois tendo sido um servo da congregação das testemunhas de Jeová não aceitava outras posições se não a de chefe ou líder como ele dizia nasci para ser líder e não ser liderado para quem não sabia o que estava se passando parecia mesmo que ele era um dos contatos de Carran para defender meu contato fui me sujeitando as suas exigências só sabiam desses detalhes pessoas de minha inteira confiança ele não queria me perder pois eu era sua fonte de informação sua fonte de renda vivia assim subjugada e humilhada por mais de dois anos em 1981 no início do ano Carran veio eu então expliquei a ele o que estava acontecendo comigo Carran falou com meu companheiro e disse-lhe que ele estava agindo completamente diferente do que ele Carran havia ensinado pois seu objetivo era ensinar a ouvir e respeitar o nosso semelhante e não a subjulgar o ser humano como ele vinha fazendo comigo pelo fato de eu ser a única ligação que existia entre ele e Carran quando meu companheiro viu que eu tinha contado a Carran o que estava acontecendo e que Carran estava criticando a sua conduta perdeu totalmente o controle e começou a discutir com Carran dizendo-lhe que ele não era daqui e que portanto não deveria se intrometer em nossa vida pois não sendo daqui ele não tinha os pés no chão e não sabia a humilhação a que o havia submetido por ter feito de uma mulher o seu contato e não a ele que era o homem continuou dizendo a Carran que aqui na nossa terra quem manda é o homem e não a mulher passa comigo o registro de minhas ondas mentais e passe a marcar comigo quando você vier então não precisarei mais dela disse-lhe meu companheiro Carran ficou olhando para ele e depois de ouvi-lo disse-lhe meus contatos são escolhidos pelo número de impulsos cerebrais e não por imposições dizendo isto Carran caminhou na direção da sua nave quando o meu a esta altura ex-companheiro viu que ele estava indo embora sem despedir-se perguntou-lhe quando é que eu te vejo novamente Carran nesta matéria você não vai me ver mais respondeu-lhe Carran acredito que ele não esperava essa atitude de Carran pois até aquele momento só encontraram pessoas que se sensibilizavam e procuravam entender seus argumentos com relação a mim e ao contato mas a partir do momento que percebeu que não tinha conseguido sensibilizar Carran como vinha fazendo com as pessoas daqui tomou uma atitude inacreditável com relação a mim prendeu-me dentro do meu apartamento dizendo se Carran não falar comigo também não falará com você pois eu não permitirei e agora Bianca você vai ver quem pode mais eu ou Carran se ele não falar comigo eu destruo você e quero ver o que ele Carran pode fazer para me impedir depois de estar alguns meses presa consegui fugir dele e fui trabalhar em Brasília quando cheguei a Brasília não foi muito difícil continuar o meu trabalho pois nesta cidade eu tinha alguns amigos que me apoiaram entre esses amigos que lutaram e continuam lutando comigo para que eu consiga levar o meu trabalho aos interessados quero destacar o doutor Azor Antônio Dias e meu amigo e marido Dalton Bichara Simão Carran continuou a manter contato comigo sempre que vem a nossa terra quando ele não vem pede a outra pessoa que faça isso por ele porém todos os que vêm sempre falam comigo em seu nome porque eu sou contato de Carran e não deles mas não importa quem fale comigo sinto sempre que a preocupação de todos é com o trabalho que eu venho realizando desde 1979 os resultados desse trabalho poderiam ser apresentados aqui mas tornariam esse relato muito longo pois seria necessário reunir e organizar oito anos de experiências e aprendizado espero concluir dentro de pouco tempo um relato específico sobre os resultados do meu trabalho que darão sequência a este livro se gostou desse vídeo compartilhe e deixe o seu joinha inscreva-se no canal para mais vídeos e informações e aí e aí e aí Tchau Tchau Tchau